E almoçamos e vamos seguir a... E almoçamos. O que é isso? O que? Eu não ganho nenhum prédio na voz Não, não, desculpe O que? Vamos apagando, ainda não! É, veio muito, vamos cá Kare, cai. Sai. Saí até outro lugar. Na minha vida. Onde é que é para que? Sim, eu preciso jogar porque não tem ninguém aqui. Já vou ter quanto. Só para pegar aqui uma arma. A loja. Total. Estou só mudando para ir para cima. Já vamos ver que está aqui ali. Onde é que está a zona? Eu não gosto de fazer. Onde é que está a zona? Onde é que está a zona? Onde é que está a zona? Não tem ninguém? Não. Não tem problema. Não, não é eu. Onde é que eu vou andar aqui? Estou a ficar perto. Estou a trocar só, viu? Fui, é que é uma morreu. Não vei tantas equipas que não tenho fim na vida. Eu vim aí, tio. Já foi. Já fui. Já fui. Já fui. Não é lindo. Então, está aqui. Está aí. Está aqui o perio. Onde é que está a fonte? Não fonte. Ficou do outro lado. O que eu vou fazer é ficar perto. Ficou do outro lado. Eu te ensino com o perio. Eu te ensino com o perio. Eu te ensino com o perio. Ele é preto também. Olha que arma, Afonso. Ele me chama de preto. Os garoto tens, ó velho. Não, Afonso, é foda. Eu não como que eu vou explodir com ele. Olha, não é um doido. Então, Afonso, o que é agora? Aqui, aqui, aqui. Eu dei down. Estou a pegar uma alta emmates. Estou lá de onde, caralho? Eu dei down aqui, nesta casa. Mas já adaptei para alguém. Deu um rebide. Foi lá, de certeza. Subiu aqui um. Salto, salto. Atrás, nesta escada atrás. Olha aí a shop. Onde é que vocês levaram? Para a casa da morte? Todo esse gajo, hein? E vem aqui atrás, nós. Está aqui. É o gajo. Morreu, morreu André. Não, não, não. Um tomado, outro. Está aqui outro já. Um tomado, atrás. Foda-se. Eu tenho que ir para ali. Eu tenho que ir para ali. Olha pra ali. O que é que eu queria ir para ali? Não. Não aconteceu de nada. O que é que eu queria ir para ali? Deixa eu ouvir, sim. É. É, é. É. Afinal, é. Não aconteceu de nada. É. Não aconteceu de nada. É. O contrato está terminado. Já levou. Está aqui. Está ali. Está na loja. Onde é que vocês caíram? Oh, esta arma. Eu tenho uma arma aqui do lado. O que é que está aqui? 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 O que é que está na janela? Oh, meu amigo de Nossa Senhora dos Carnes. Oh nossa senhora das tremossos! Não acabou, já é bom! Isto é bom de jogar às 7 da manhã que estão todos a dormir! Andam para aqui! Que leis em todos os lados, foda-se! Fica aqui, viômetro! Já dorme, leva! Não sei onde é que vocês andam! Mortos! Mortos! Estou vindo aqui na casa grande! Olha, tem um adalto! O que vocês estão no adalto? Estás no adalto? Sim! 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 Tem uma ajuda lá atrás! O guarda do que está dentro do que está usando um do各o? Sniper? Olha, está aí um Zinho! É onde? Está em cima! Está em cima! Do que os meus snipais estão? Em cima mesmo? O guarda do Senhor! Não, não é por cima! Está bem baixo! Um guarda do Senhor! Que é que está aí? É você! O que é que é que é isso? Eu estava lá embaixo, cuidado com o item sniper Sim, então nós vem estar por cima Eu estava lá em cima, oi? O baré é o que está? O baré é o que está? O baré é o que está? O que é que o baré é o meu? Aqui não tinha ninguém, oh tí Eu já caí Que merda de jogo Mas nós é que somos fracos Eu acho que é isso Eu acho que sim Fogo eu não percebo É como começámos a fazer A matar 10 e eu todos a matar De repente pronto, deixámos saber jogar todos Porque é feito isso, é feito assim Eles já fazem esse propósito Que é para o pessoal jogar depois Olha eu estou a puxar, caguei A primeira vez encorrer o guarda A primeira vez está patado Eu vou apanhar Acorrer o guarda Conseguimos comprar aqui qualquer coisa? A morte O que é que é que é que é que é que é o que é em cima? É aqui o que o que é em cima do que é que está na loja É a contra o Iguarega Onde? Onde? Está a ser que arrepios O que é que é que no demônio? Você já saiu à frente Lá põe-lhe algum zucalho Alfonso Os mataram? Monetizei Tem aqui a caixa de munições Olhem o dinheiro O dinheiro? O moico é isso Estão a atar aqui os outros Aqui é para mim. Eu vi à frente. Olha, eu vou filmar algo. Olha, já estamos ao lado do lado. Veste a gente, agora. Já não consegui dar o lado. Sim, em cima, em cima. Olha, olhem para baixo. Espera, espera. Espera, espera. Eu te esperei, mas... Mandar aqui atrás o adulto. Não acertei ninguém. Não acertei ninguém. Ataca. Vou puxar. Não vais. Deixa-nos apanhar a primeira arma. Eu já tenho um adulto. Se morrer, caí outra vez atrás. Tem aqui uma caixa de munições. Eu tenho uma e está aqui. E está aqui o Gaja. Oh, fogo meu. Eu nem vi que o Gaja estava a chegar. O Gaja está a chegar. O Gaja está a chegar. O Gaja está a chegar. E é que me deram. É que está logo. O Gaja está a chegar. O Gaja está a chegar. Vou pôr aqui caixa munições. O Nubarega está. Está bem. Eu tenho que ir para nada. O Nubarega matou. Quando você chegar eu ponho todos. Falta um tempo. E eu estava cheio de dinheiro. Aqui vocês. Podemos ir no balão? Mas era. Mas era. Mas era. Mas era ir no balão para cima. Dê-me aí. Eu vou no balão. Isso já estou cheio. Não enganei-me. Onde é que você está? No mesmo sítio. Cabe. Vamos para cima. Bota. Eu tava tirando. Ero. 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 Não morreram! Não é nada, Afonso está atrás de mim. Vamos saltar para esta, Afonso. Vamos, Afonso! Aqui na casa do Torre, filho. Olha, Minos, na casa agora. Vou pôr uma mina aqui. O Afonso está toda uma madrid. E não vou ir agora pelo sucesso de vida. Partiu. E tem aqui o gajo conosco já. Não, ele ficou lá atrás. Não conseguimos ir de escola. E do gajo? Ninguém tem? Não. Faz no controle. Eu coloquei-me aqui dentro. Ninguém me vê. Batei um. Estou na casa ao lado. Dois. Sai da frente, Afonso. Sai da frente, Afonso. Eu não me deixo mudar nada. Podes fazer, mas eu ponho da minha frente. Para quieto, não me conto. Estou aqui escondido. Oh, está bem. Eita, Afonso. O Afonso fechou-me a porta. Eu vou aqui na casa do banho e o Afonso fechou-me a porta. É para tu pegares à vontade. Se calhar está a achar a mão. Eita, Afonso. Os atrás têm que vir para nós. Os atrás da torre? Entrou aqui um. É um tiro. Estão conosco? Ela está na torre. Ei, eu vou aqui. Eu vou aqui para frente. Vocês estão olhando para aí, então... Ah, mas para onde? Não, não estou mais de casa do banho eu. Só passei a alguém e disse que eu saio da casa do banho. Olha para aí, eles vão ter que sair. Quem é isso? Quem é isso? Eu vou deixar que não me matou ninguém. Minha, Minha! Qual delas? Eu... A Minha. Eu estou em este lado, eu estou. Estão em trem? Estão em trem? Estão em trem? Bem? Está lá, está lá, está lá. 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 Está lá. Estão em trem? Está lá, está lá. Está lá. Está lá. Está lá desta vez, André. Percebemos! É aqui, é aqui. Olha, eu enganei-me a Minha. É aqui, não estou na zona. É aqui, então? Não, não, eu não estou na zona. Eu tenho restauques. Não dá. Esse é um pra eu. Não é pra nós. Eu sou a pinha. Morreu? Eu sou a pinha. Eu sou a pinha, pai. Eu sou a pinha. Olha aqui. O que é seu Afonso? Não afinei. Quem morreu? Eu não afinei. Olha o barulho agora que eu estou em boa posição para apanhá-los. Eduardo, pera aí. Entrou um tiro e de onde estás um? Tenhamos, cara. Tenhamos. Sabes onde é que tu estás, Afonso? Na equipe dos vencedores. É assim? Contou pra mim este último. Finalizamos os dois. Tchau. Tchau.